Vamos viajar de novo? Agora a gente vai até Paranaíba, porque lá registrou a redução de novos casos de covid em uma semana, conforme o Boletim Epidemiológico. Alex Santos. E Paranaíba registrou em uma semana apenas 10 novos casos positivos de coronavírus. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na terça-feira. Ao todo, são 8.325 casos registrados durante a pandemia. É importante também destacar que Paranaíba apresentou redução no registro de casos de contaminação por coronavírus. No Boletim do dia 14 de junho, a cidade havia registrado 50 casos. O município também acompanha a tendência estadual de queda nos casos de coronavírus. Os números de novos casos da doença registrado aqui no Mato Grosso do Sul, assim como no registro de óbitos pela doença, teve redução. As internações por covid-19 seguem em estabilidade no estado. Dos 3.057 novos casos registrados no Boletim, o município com maior incidência é Campo Grande, com 1.325. Seguido por Três Lagoas, com 174. Ponta Porã, 161. Dourados, 154. Eldorado, com 85. E Cacilândia, com 84. De 4.672 casos ativos no estado, 68 são de pessoas hospitalizadas. 43 estão em leitos clínicos e 25 em leitos de UTI.